Olá, vim aqui responder uma pergunta que muita gente me faz com relação a treinamentos, com relação a cursos. Uma pergunta não, uma dúvida na verdade. Muita gente fala o seguinte, Conrado, acabei de responder no meu inbox agora uma pessoa que estava exatamente com essa dúvida. Conrado, eu tenho uma empresa e eu estou pensando em fazer a imersão, mas eu tenho medo de fazer a imersão porque eu tenho muitas despesas na minha empresa e eu tenho medo de não conseguir pagar a imersão e as minhas despesas ao mesmo tempo. É uma situação normal, entendeu? Então vamos responder algumas perguntas aqui também. Não é o fato de eu não tenho dinheiro para pagar a imersão, por exemplo, que é muito barata. Você não tem dinheiro porque você nunca foi numa imersão, entendeu? Então, de novo, não é eu não tenho dinheiro para pagar a imersão. Não, não é para pagar a imersão. Você não tem dinheiro porque você nunca foi na imersão. O nosso sistema educacional, ele é feito, ele não é feito para você ser um bom ganhador de dinheiro. Dinheiro é um jogo técnico. Fazer dinheiro, eu falo ganhar dinheiro de maneira didática, também ninguém ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é herdeiro, né? Você faz o dinheiro. Mas vamos falar ganhar dinheiro só para ficar didático. Quem ganha dinheiro, quem ganha dinheiro, assim, do nada, é herdeiro. Você tem que fazer o dinheiro, né? Você tem que fazer o dinheiro acontecer. Só que nenhuma faculdade, nenhuma escola ensina você a ser um bom fazedor de dinheiro. Ninguém te ensina isso. Ninguém nunca te ensinou a fazer dinheiro. Não é verdade? Concorda comigo? Ninguém te ensina a fazer dinheiro. As pessoas, as faculdades, as escolas te ensinam a ser um bom técnico. Te ensinam a fazer tarefas. Entendeu? Essa é a grande diferença. Uma faculdade, existem faculdades ótimas no país. E existem as ruins também, mas existem faculdades ótimas no país. E a faculdade, o que ela te ensina? Ela te ensina a ser um bom técnico, a fazer direito a uma determinada coisa. Entendeu? É isso que ela ensina. Faça direito, medicina. Faça direito, parece direito de advocacia, né? Faça medicina bem feito. Legal. Então você vai lá e você se torna um bom médico. Seja um bom advogado. Você estuda e se torna um bom advogado. Seja um bom, sei lá, nutricionista. Ou então, seja... Então você vai ser bom na sua área, tecnicamente. Só que nenhuma faculdade te ensina a fazer dinheiro. Como assim, Conrado? Tem alguma faculdade que te ensina a fazer dinheiro? Agora, deixa eu te ensinar. Agora vai ter aqui dois semestres, um ano inteiro. Porque fazer dinheiro é um negócio fácil, né? Um ano inteiro para você aprender a fazer dinheiro com todos aqueles outros cinco, dez semestres, né? Ou oito semestres que você aprendeu a ser um bom técnico. Então, você aumentou muito a sua capacidade técnica, mas você, na capacidade de fazer dinheiro com aquilo que você tem de capacidade técnica, é zero. Agora, imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Você tem duas habilidades que você tem que desenvolver. A habilidade técnica e a habilidade de transformar essa técnica em dinheiro. As duas. Se você só tiver a habilidade de fazer dinheiro, mas você não tem técnica nenhuma, você vai ter que transformar a técnica de alguém em dinheiro. Mas não vai ser a sua. A sua técnica é fazer dinheiro. Então, tudo bem. É uma baita técnica também. Agora, se você tem técnica, se você sabe o que faz, se você tem uma empresa, a empresa é legal, a empresa tem um produto bom, você tem um atendimento bacana, não tem melhor porque você não tem dinheiro para isso. Mas você sabe o que fazer. E você não tem a habilidade de fazer dinheiro. Sabe o que acontece? Toda aquela tua parte técnica que você desenvolveu tanto ao longo do tempo, ela se transforma em pó. Porque você não consegue transformar ela em contas pagas. Contas pagas. Ou seja, dinheiro para pagar suas contas. Contas de tudo, né? Conta do carro, conta da casa, conta da comida, conta de tudo, da roupa, tudo. Então, a tua capacidade técnica, a sua empresa, ela é apenas um potencial. Ela é potencialmente rica. Ela é potencialmente uma máquina de fazer dinheiro para você que é empresário. Mas se você não tiver, de fato, a habilidade de transformar tudo o que você sabe aqui, toda a empresa que você construiu em dinheiro, não adianta você ter construído tudo isso. Porque ela vai quebrar. Ela vai desaparecer. Você entende? E você entende isso. Lógico que você entende isso. Então, qual é a habilidade mais importante que o empresário tem que ter? Você já tem a empresa. A habilidade mais importante depois da empresa, você tem que ter uma empresa, lógico, né? Para você ser empresário, você tem que ter uma empresa. A habilidade mais importante depois de você ter a empresa é a habilidade de fazer dinheiro com essa empresa. Porque se você não tiver essa habilidade, você vai ficar pensando o seguinte, cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. E é um disco arrenhado, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. E aí, quando você fala, eu não tenho dinheiro, você não tem dinheiro para nada. Não é que você não tem dinheiro para fazer um treinamento. Não é que você não tem dinheiro para comprar um carro. Você não tem dinheiro para nada, você não tem dinheiro para viajar, você não tem dinheiro para comprar um imóvel novo, você não tem dinheiro, ponto, você não tem dinheiro. E aí você fica se perguntando, Conrado, como que eu aumento a quantidade de dinheiro que a minha empresa faz? Porque hoje a quantidade de dinheiro que a minha empresa faz é pequena, não me satisfaz. Como que eu aumento essa quantidade de dinheiro que a minha empresa já faz? Bom, desenvolvendo a habilidade, como é que você desenvolve habilidades? Você aprende, você não desenvolve do nada, você não sabe, você não desenvolve do nada, você quer aprender, alguém tem que te ensinar, alguém tem que te ensinar. Agora, esse ensino, ele custa dinheiro, sim, porque as empresas que fazem isso, por exemplo, a minha empresa, não é uma instituição sem fins lucrativos, é uma instituição com fins lucrativos, então a gente vende serviço, que é o serviço de consultoria e de treinamento. Então, ele tem um custo, você tem que pagar por ele. Agora, aí é que está o nó, porque você faz o seguinte, eu não tenho dinheiro para arcar com os custos de um treinamento que vai me ensinar a fazer dinheiro com a minha empresa, entendeu? Então, não é que você não tem dinheiro para pagar um treinamento que vai ensinar você a fazer dinheiro com a sua empresa. Você não tem dinheiro para pagar esse treinamento porque você nunca fez um treinamento como esse, e logo você não tem essa habilidade na sua empresa. Então, não é eu não tenho dinheiro para pagar um treinamento. É eu não tenho dinheiro porque eu nunca fiz esse treinamento, entendeu? De novo, tem um jogo de palavras aí. Não é eu não tenho dinheiro para pagar esse treinamento. Eu não tenho dinheiro porque eu nunca fiz um treinamento desse. Desse como? Que te ensina a fazer dinheiro. Entendeu? Por que é importante a gente ter essa consciência? Porque a partir do momento que você entende que você nunca aprendeu essa habilidade que é fazer dinheiro, fazer dinheiro é um jogo técnico. Você não nasce sabendo. Fazer dinheiro é um jogo técnico. Você não nasce sabendo. Agora, qual é o grande problema? O problema é que se você não rompe esse risco arranhado, esse disco arranhado, esse não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, se você não rompe isso em algum lugar, se você não dá um jeito de você quebrar esse ciclo, o que acontece é que você sempre fica nessa ladainha, nessa coisa de eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Em algum momento você tem que parar, quebrar esse ciclo e fazer alguma coisa o quê? Tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída ao Einstein, que fala o seguinte, a definição de insanidade é você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Entendeu? Então, de novo, a definição de insanidade é você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Tem uma pergunta que eu sempre faço, eu estou fazendo sessão estratégica para a mentoria, por exemplo, que é o seguinte, qual é a sua... Pensa nessa pergunta, pensa nessa pergunta. Não precisa responder aqui não, tá? Só pensar, tá? Não precisa responder não, só pensar. Qual a sua receita mensal hoje? Não precisa responder, é só pensar. Qual a sua receita mensal? Segunda pergunta é, qual é a sua... a sua meta para receita mensal no final do ano? Em dezembro. A minha receita mensal é 100 mil, Conrado? Qual é a meta que você tem no final do ano? 200 mil. Beleza. 150 mil, o que seja. Legal. Terceira pergunta. Se você não mudar nada do que você está fazendo hoje, você vai chegar nessa meta? Geralmente, o que o empresário fala é, não, se eu não mudar nada do que eu estou fazendo isso, eu não vou chegar nem perto dela. Ok. Qual é a tua margem? Ah, minha margem é... Vai pensando nessas perguntas. Deixa eu fazer a terceira pergunta. Se você não mudar nada do que você está fazendo hoje, responde sim ou não. Você vai chegar na sua meta para dezembro? Você não mudar nada. Você vai continuar fazendo exatamente o que você está fazendo com os conhecimentos que você tem. Você vai conseguir chegar na sua meta do final do ano? A meta que tem na sua mente? Então, você tem lá 100 mil, quer chegar a 150. Se você não mudar nada, você vai chegar? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta chave. Aqui, várias pessoas aqui que são alunas da imersão. Mudei muita coisa após a imersão. Está aqui, ó. Blackbarts. Grande Blackbarts. Blackbarts. Não, não. Da Ilson também não. A Carol Arruda, não. Lidiane Amaral, não. Informação e valor, não. Ah, Medeiros Santos também não. Mineiro... Não, né? Você não vai chegar. Tá bom. Então, você já descobriu que você tem que fazer algo diferente. Porque se você fizer a mesma coisa, você não vai chegar. Não tem como. Não tem como. Eu gosto muito de pensar a filosofia do dinheiro, né? Existe uma filosofia... Dinheiro não é bom nem ruim. As pessoas falam, ah, dinheiro, não gosto de dinheiro. Cara, pelo amor de Deus, você tem que gostar de dinheiro. Não é bom nem ruim. Dinheiro não é nada. Dinheiro é uma ferramenta. Uma ferramenta que potencializa aquilo que você já é. O dinheiro mesmo não é nada. Não é bom nem ruim. Você não vai chegar lá. Tá bom. Então, você tem que fazer alguma coisa diferente. Gente, mas sabe onde que tem o problema? Sabe onde que tá ali o desafio? É saber o que fazer. Né? É saber o que fazer. Entendeu? Por que... Por quê? Por que que você... Por que que você tem que saber o que fazer? Olha, tem uma frase interessante aqui. Por que quem tem dinheiro realmente com Roberto Justo, Jorge Paulo Leman, João Adib, entre outros, não estão na internet vendendo cursos e etc? Bom, porque eles têm os negócios dele, assim como tem outras pessoas que têm dinheiro e que estão na internet vendendo. Seja cursos, seja qualquer outra coisa. Magazine Luiza, por exemplo, aumentou muito a venda dela online. As faculdades, se você pegar o... Pegar um cara que tem dinheiro, o Jangue, por exemplo, tem uma quantidade boa de dinheiro, né? Bom, ele tá bastante na internet. Então, vamos pensar o seguinte, que a internet não é uma panaceia que resolve todos os problemas pra todo mundo. A internet é um meio, é um canal. Agora, se você não usa esse canal, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Muito. O Roberto Justo já vendeu, exatamente. É isso aí. O Roberto Justo, inclusive, já vendeu. Porque se você não usa... Aliás, o Jorge Paulo Leman, não sei se você viu, não sei se você acompanha ele, ele deu uma entrevista falando o seguinte, se eu fosse montar uma empresa hoje, eu montaria uma empresa de internet, alguma coisa relacionada à internet. Só que eu sou um dinossauro. Um dinossauro tentando aprender, alguma coisa assim que ele falou. Então, é... Pega essa, né? Então, eu penso o seguinte, quando você tem uma... Quando você tem uma meta e você não sabe como alcançar essa meta, é exatamente isso. Você tem a meta, você está fazendo alguma coisa hoje, você sabe que se você fizer a mesma coisa, você não vai alcançar a meta, então você tem que fazer alguma coisa diferente pra você alcançar a meta. Só que, sabe qual é o problema? É que você não sabe o que fazer. Entendeu? O problema não é fazer ou não fazer. O problema é que você não sabe o que fazer. Se você soubesse o que fazer, você faria. E aí você atingiria a sua meta. Porque você concorda que existe um conjunto de coisas que se você soubesse quais são essas coisas, você atingiria a sua meta? Você concorda sim ou não? Você concorda que existe um conjunto de coisas, de ações, de atitudes, que se você soubesse quais elas são, quais são elas, né? Você atingiria a sua meta? Legal? Obrigado. Entendeu? Você entendeu isso? Existe um conjunto de coisas, existe um conjunto de coisas que você não sabe qual é esse conjunto de coisas. E é justamente porque você não sabe que você não consegue atingir a sua meta. E aí você fica tentando descobrir sozinho. E aí você fica patinando, patinando, patinando. Tentativa e erro. Porque a tentativa e erro em empresa é um péssimo jogo. Tentativa e erro em empresa é um péssimo jogo. Porque cada tentativa custa. Tentativa 1, que custou um dinheiro, você não conseguiu. Tentativa 2, você custou um dinheiro, você continua não conseguindo atingir a meta. Tentativa 3, você custou um dinheiro, mas você não conseguiu atingir a meta. tentativa 4, acabou o dinheiro acabou, acabou, acabou a empresa fecha, vai embora, acabou o dinheiro tentativa e erro numa empresa é um péssimo jogo, eu já joguei o jogo, tá eu já joguei esse jogo da tentativa e erro lá em 96 eu abri a minha primeira empresa, em 96 e em 2000 eu estava completamente quebrado completamente quebrado devendo 200 mil reais, que naquela época que era uma fortuna era impagável, era um negócio assim sem tamanho eu com 26 anos de idade assim, nossa eu quebrado quebrado, quebrado assim num nível sem saber o que fazer mas eu quebrei porque eu era preguiçoso, porque eu chegava a tarde na empresa, porque eu não trabalhava não, eu trabalhava pra caramba não tinha sábado, não tinha domingo não tinha dia santo, não tinha feriado não tinha nada eu trabalhava todo dia de um jeito insano só que fazendo muita bobagem tem aquela frase que falam que a pior coisa é um burro motivado, né um cara que é uma anta mas ele é muito motivado eu era esse cara eu era o burro motivado a anta com iniciativa eu era esse cara só que eu não sabia o que fazer então eu tentava e bum errava nossa perdia dinheiro perdia cliente eu era uma anta com muita iniciativa agora quando que a gente deixa de ser anta, né porque tem hora que você deixa de ser anta você olha e fala cara, eu sou uma anta agora deixa eu melhorar coitada da anta inclusive eu sou mais anta que a própria anta agora deixa eu né deixa eu melhorar, né como é que você faz pra melhorar? você aprende, né você começa a ter escutativa, né escuta ativa você começa a escutar você começa a aprender você começa a ler um livro tem um monte de livro esse livro aqui não tô aqui à toa não isso aqui não é pra enfeitar não isso aqui é pra ler você começa você começa a escutar o que que outros empresários maiores que você falam aí você começa a falar cara não é que isso tem sentido cara nunca tinha pensado nisso nunca tinha pensado nisso pois é e foi isso que fez com que eu em algum momento entendesse aquilo que eu fiz de errado aquilo que aquilo que eu né eu falei nossa quanta bobagem que eu fiz meu Deus como é que eu tô vivo ainda tô com sorte de tá vivo ainda e aí você começa a seguir no caminho certo e aí eu montei agência aí eu montei outras empresas e aí hoje o que eu faço é me dedicar uma missão de vida pra mim na minha empresa eu falo pra todo mundo da minha empresa a gente tá com 54 colaboradores lá talvez você chegou a 100 até o final do ano não é não é uma empresa é um projeto é o projeto a empresa ela serve pra viabilizar o projeto e o que que é o projeto dar uma vida digna pra donos de negócios é isso dar uma vida digna pra donos de negócios eu não tinha uma vida hoje eu tenho uma vida muito digna antes eu não tinha uma vida digna não tinha não tinha eu já tive oficial de justiça batendo na minha porta pra penhorar a mesa umas coisa velha que tinha lá lá nesse cursinho na empresa que eu tive eu já tive cara eu já tive tudo quanto é perrengue que você pode imaginar mas tudo quanto é perrengue pra você ter uma ideia o nível de perrengue sabe aquele negócio de perrengue chique o meu nem chique era o nível de perrengue é o seguinte um dia depois de eu ter quebrado eu quebrei em março de 2000 tá março de 2000 e aí quando eu comecei a quebrar eu falei cara eu vou quebrar assim você é uma anota mas você não é cego você vê o que está acontecendo eu falei cara eu vou quebrar eu vou quebrar mas se eu quebrar eu não vou ter dinheiro pra pagar nenhum aluguel isso em 99 lá pra agosto em 99 sabe o que eu vou fazer aí eu descobri uma coisa eu descobri que a Unicamp a faculdade aqui em Campinas eu moro em Campinas ela tinha a moradia da Unicamp a moradia da Unicamp eu falei cara eu tenho que pelo menos ter onde morar porque se eu não tiver onde morar vai ficar tudo muito difícil vou ter que voltar pra casa da minha mãe depois que você sai você não volta pra casa dos pais você sai e faz sua vida e amo minha mãe mas você faz sua vida eu vou ter que voltar pra casa dos meus pais cara rapaz que coisa e aí eu decidi fazer vestibular da Unicamp pra quê? eu tinha um cursinho pra vestibular então fazer prova eu sabia e porque aí qualquer coisa na pior das situações eu ia morar na moradia da Unicamp que é gratuito acabou então eu arranjei onde morar e pra comer aluno da Unicamp o bandejão não sei quanto que tá agora mas o bandejão com o refeitório custava 2 reais no mínimo no mínimo eu pedia emprestado no mínimo no mínimo e dava pra ir a pé da moradia da Unicamp e até a Unicamp e tinha um ônibus com o ônibus também que era de graça que fazia moradia Unicamp Unicamp moradia eu falei não vou fazer isso acabou fiz vestibular passei eu tinha um cursinho pra vestibular afinal e não passei tão bem colocado não não tava estudando mas passei pelo menos curso de baixa demanda então passei e daí eu acabei nem precisando ir pra moradia porque eu comecei a dar aula particular e tal e aí eu morei numa república essas coisas então aí eu enfrentei os meus dois anos ali de sombra de trevas ok fase do luto e aí depois eu comecei a me levantar morava em Barão Geraldo exatamente Barão Geraldo e agora tá 3 reais ah tá 3 reais agora caramba a Unicamp é uma mãe era 2 reais em 2000 20 anos depois tá custando 3 reais meu Deus se o Brasil tivesse esse nível de inflação a gente tava bem pra caramba então o que aconteceu eu fui pra Unicamp aí na república e tal e aí depois eu falei bom eu quero 2 anos depois lá pra 2002 eu pensei o seguinte eu quero montar um outro negócio eu quero montar um outro negócio agora cara eu não posso quebrar de novo porque se eu quebrar de novo pô vai ser uma prova de incompetência violenta né simplesmente porque eu não aprendi nada então antes de montar esse outro negócio eu vou estudar estudar isso estudar nossa mas eu parei de estudar na escola na faculdade não você vai montar um negócio meu Deus não você tem que estudar não pode ser tentativa e erro tentativa e erro é um péssimo plano e eu vou te falar o seguinte cara eu vou te falar o seguinte o os donos de negócios no Brasil é 51% quebra em menos de 4 anos isso é estatística otimista tem umas piores agora não agora esquece agora a estatística foi pro sapo já porque aí esse 51% já foi pra 70% então já fecharam mais de acho que 800 mil empresas então essa estatística já foi pro sapo mas antes antes da quarentena a estatística era 51% das empresas fecha nos primeiros 4 anos e sabe por que? não é porque o empresário é preguiçoso não é por causa disso não é porque o empresário não quer trabalhar não é porque o empresário não, não é por causa disso é porque ele não sabe o que fazer cara eu tenho certeza que você existe uma chance muito grande de você estar nesse nesse grupo de empresários que quer trabalhar gosta do negócio que montou senão você não tinha montado você montou porque você queria montar o negócio você gosta de ser empresário você quer ter empresa você realmente quer viver daquilo ter dividendos ter uma vida boa você está lutando como um leão para fazer aquele negócio dar certo contra a opinião de todas as pessoas que você conhece inclusive da sua família só que você não sabe o que fazer você não sabe você mete os pés pelas mãos você faz um monte de bobagens ele falou aqui discordo fecha por falta de cuidado sim é verdade mas cuidado significa estudar para saber com o que ter cuidado porque se você não sabe nem com o que ter cuidado você simplesmente cara você está alheio você está cego você está cara você está imagina a seguinte cena você numa estrada carro dirigindo está lá numa estrada a 80 por hora vai 80 por hora 80 por hora e aí uma dada hora simplesmente você resolve fechar os olhos e você torce para tudo aquilo que você aprendeu até aquele momento funcionar para você continuar navegando você continuar na estrada e eu estou 80 por hora eu estou aqui eu estou 80 por hora eu não sei se tem carro em volta eu estou dirigindo se coloca na situação eu estou dirigindo com os olhos fechados 80 por hora meu coração começa a acelerar porque eu não sei se eu estou me aproximando de uma aí eu sinto que eu estou passando em cima do olho de gato aí eu viro um pouquinho para a direita eu lembro que era mais ou menos uma reta então eu fico mas eu não sei se tem carro do lado se não tem eu fico com medo é isso daí nossa que agonia alguém aqui ficou agoniado com essa situação eu fico eu fico porque todo mundo que dirige fica né você ficou agoniado alguém ficou agoniado aqui falei eu fiquei eu fiquei agoniado abre os olhos com o rato pelo amor de Deus você vai bater pois é é exatamente assim que um dono de negócio está quando ele toca o negócio dele sem saber para onde ele está indo sem saber como exatamente dominar aquele carro sem saber exatamente se tem curva na estrada ou não sem saber onde que está o concorrente que é o carro do lado sem saber se tem concorrente na frente se tem concorrente atrás cara você está completamente cego completamente cego se você não está com os olhos muito abertos com um monte de gente te ajudando a dirigir com olhando para a concorrência tem radar tem em tudo a estrada é larga você está dirigindo está iluminado cara até assim é difícil agora imagina quando você está dirigindo de olhos fechados olha eu quebrei por deixar nas mãos dos outros você estava de olhos fechados você você confiou que os outros estavam de olhos abertos porque você estava de olhos fechados você entendeu isso cara tocar um negócio cara é uma coisa muito bruta mas é muito bruta é que a gente não a gente acostuma com a brutalidade a gente acostuma você está com dois três quatro anos de negócio cara você acostuma com a brutalidade você acostuma você acha que aquilo é normal é uma brutalidade é uma briga de foice no escuro é um negócio você tem que ser muito casca grossa mas muito casca grossa pra você aguentar tocar um negócio crescendo e fazendo funcionar você tem que ser muito casca grossa cara as pessoas chegam pra você com um problema você só olha e fala cara isso aí não é problema não as vezes eu falo isso alguém chega pra mim com um problema eu falo cara isso não é problema isso aí é um leve incômodo não é problema isso aí problema é outra coisa problema tá em outro nível isso aí é um leve incômodo pode acreditar em isso é um leve incômodo ao longo da sua vida você vai descobrir que isso é um incômodo é leve leve incômodo não é problema problema é outra coisa problema tá uma categoria diferente mas eu entendi que você tá levemente incomodado com isso você acha que isso é um problema isso não é um problema é muito duro cara é muito duro você tem que ter uma casca muito grossa eu sou empresário há 24 anos já ganhei muito dinheiro já perdi muito dinheiro já ganhei muito dinheiro de novo então tem que ser muito casca grossa você tem que ser muito preciso você tem que ser muito estratégico e estratégia significa saber o que fazer saber o que fazer você tem que saber o que fazer por isso que eu falo não é assim eu não tenho dinheiro para fazer a imersão não eu não tenho dinheiro porque eu não fiz a imersão porque se eu soubesse o que a imersão vai me ensinar eu não teria problema de dinheiro por quê porque eu saberia fazer dinheiro o que eu ensino na imersão é ensinar você a fazer dinheiro é isso daí entendeu é isso que eu ensino eu ensino você a fazer dinheiro quando eu aprendi a ser um bom técnico ótimo agora você precisa fazer dinheiro com isso você tem uma uma empresa de calçados você precisa saber fazer dinheiro com a empresa de calçados você tem uma loja que vende pela relógio você precisa saber fazer dinheiro com a loja de relógio você tem uma clínica de estética você precisa saber fazer dinheiro com a clínica de estética então existe uma habilidade que pouca gente fala que é a habilidade de fazer dinheiro Fazer dinheiro é um jogo técnico. Lembra sempre disso, fazer dinheiro é um jogo técnico. Você tem que saber as regras. Se você não sabe as regras, você perde dinheiro. Quer ver uma regra? Vou te falar uma regra só. Uma regra só, tem várias, tá? Vou te falar uma regra. Por exemplo, regra da escala. Regra da escala. O que é a regra da escala, Conrado? Imagina o seguinte. A quantidade de dinheiro que eu consigo fazer com uma empresa é proporcional à escala que eu consigo dar nessa empresa. Por exemplo, digamos que eu sou uma nutricionista. Digamos que eu sou uma nutricionista. E eu atendo, eu mesmo. Bom, eu consigo fazer lá 12 atendimentos por dia. Talvez 15, vai? 20. Aí se eu tiver um atender rápido. Legal. Então, digamos que eu consiga fazer 20 atendimentos por dia. Ó. De manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo. 20 atendimentos por dia. Bom, se cada consulta minha... Vamos botar aí uma consulta de 200 reais. Eu consigo fazer 4 mil reais por dia. Legal. Em 22 dias eu consigo fazer... Botar, eu andando, 80 mil reais. 80 mil reais. É um excelente resultado. Excelente resultado. 80 mil reais. Se você lotar a tua agenda sem plano. Sem plano. No particular. 200 reais na consulta particular. Tá? 200 reais não é muito não. Tá ali um valor médio. Consegui fazer 80 mil reais. Cara, é muito dinheiro. Se matando de trabalhar. E esses 80 não é líquido. Isso aí é bruto. Então, tem imposto. Tem o aluguel da tua sala. Tem o salário da sua secretária. Tem um monte de coisas. E aí, no final, digamos aí que sobe uns 40 pra você. Pô, 40 mil reais é muito dinheiro. Se matando de trabalhar. Essa é a tua escala. Acabou. Mas, Conrado, como é que eu ganho mais dinheiro se eu for uma nutricionista que consegue fazer 20 atendimentos por dia? Se matando de trabalhar. Bom, você tem que aumentar o teu ticket médio. Legal. Aumentar a ticket médio é uma regra de mercado. Aumentar a ticket médio você consegue fazer. Só que, pra você aumentar o ticket médio, você tem que investir na sua imagem. Você tem que investir na sua venda. Você tem que investir na maneira como você apresenta seus serviços. Você tem que... Outra coisa. Tem uma outra coisa também. Pra você conseguir fazer 20 atendimentos. Eu nem tô falando de retorno ainda, tá? Retorno vai tirar aí uma boa parte do teu atendimento. Tô falando só paciente único. Nem tô falando de retorno. Porque retorno vai reduzir bem porque é retorno, né? Então, a pessoa não vai pagar. Ela já pagou. É retorno. Então, você... E aí, de repente, você tá ganhando 12 mil, 13 mil e fala Cara, como é que eu passo daqui? Eu não tô conseguindo escalar. Não tá dando pra escalar. Então, você tem que aprender a aumentar o preço da sua consulta, né? Quanto que você cobra na consulta. Como? Aumentando a percepção de autoridade no teu nome. Como é que você faz isso? Aprendendo a... Você tem que aprender coisas. Aprender coisas. Olha só. Carolina Esteticista. Ah, que legal. Eu aumentei o meu ticket médio depois da imersão e faturei 3 vezes mais. Mais minhas... Eu faturei 3 vezes mais e minha agenda está lotada. Excelente, Carolina. Parabéns! Manda pra mim o teu resultado. Manda inbox. Eu quero saber os detalhes. Quero saber quando você tava antes. Quando você ficou depois. Aluno meu. Sempre aluno. Nunca deixa de ser aluno meu. Porque dinheiro nunca se deixa de ganhar. Quanto mais você quiser, mais você pode ganhar. E trabalhando às vezes menos, tá? Porque você aprende a delegar, aprende a fazer gestão, etc. Então, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte. Você tem que aprender a fazer. Você tem que aprender a fazer. Fazer dinheiro é um jogo técnico. Fazer dinheiro é um jogo técnico. Aquele ticket médio é o preço da consulta, por exemplo. Ah, minha consulta custa 200 reais. Então, tem um custa 200. Aí, no outro, ele pegou mais uma consulta depois. Então, o ticket médio faz 280, sei lá. Então, isso é ticket médio, tá bom? Então, fazer dinheiro é um jogo técnico. Técnico. Você tem que aprender a regra. Aprender a regra. Se você não aprende a regra, você não faz dinheiro. Se você aprende a regra, você faz dinheiro. Você entende isso? Você entende? Faz sentido isso pra você? Fala sim aqui se faz sentido isso pra você. Fala sim se faz sentido isso pra você. Tá? Porque se isso faz sentido pra você, você entendeu uma coisa importantíssima. Não se nasce sabendo fazer dinheiro. Você aprende. E se você aprende, você pode aprender em qualquer época da sua vida. Porque é um aprendizado. É como andar de bicicleta. É como aprender a fazer um bolo. É um aprendizado. Não é tão simples, obviamente, mas é um aprendizado. É um aprendizado. Você aprende a fazer. E se você aprende a fazer, quando você sabe, você vai lá e faz. Se você não sabe, você não faz. Eu não sei fazer bolo. Não sei. Não sei. Mas será que se eu aprender, eu consigo fazer bolo? Lógico. Eu vou lá, vejo a receita. Não vai sair muito bom o primeiro, o segundo, o terceiro. Mas lá pelo quarto, o quinto, já vai sair bem melhor. Porque eu vou ali, né? Mas eu vou partir de alguma coisa que já funciona. Entendeu? Eu não vou partir. Imagina a tentativa e eu pra fazer bolo. Nunca vi como é que faz um bolo. Não tenho a mínima ideia de quanto se coloca de farinha, se bota água ou leite. Não sei. Vou tentar. Cara, não tem a mínima chance de dar certo. Não tem como dar certo. Não dá. Não tem a mínima chance de funcionar esse negócio. É um péssimo plano. Ah, eu vou pegar aqui um negócio. Vou botar aqui, sei lá, umas duas xícaras de leite. Vou botar aqui umas quatro colheres de farinha de trigo. Vou colocar aqui, sei lá, um copinho de água. Vou partir umas frutas. Vou colocar aqui. Vou colocar no forno. E vou colocar aqui meia hora na temperatura de 100 graus. Sei lá o que vai sair disso. Talvez saia alguma coisa lá. Mas a chance de sair um bolo é muito pequena. Você tem que aprender a fazer. Você tem que aprender a fazer. Se você não sabe o que fazer, você não vai conseguir fazer. Não adianta. Não tem como. Se você não sabe fazer, você... Já deu ruim, né? Pois é. Você pode ver que eu não sei mesmo fazer bolo, né? Eu não sei mesmo. Então, se você não sabe fazer, você não consegue fazer. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa. Você gostaria... Você gostaria... Você gostaria... De aprender comigo e com a minha equipe... O passo a passo... Pra você conseguir desenvolver essa habilidade aqui. Que é a habilidade de fazer dinheiro com a empresa que você já tem. Que a empresa tá aí. É a sua empresa. O que eu tô te perguntando é... Você gostaria... Sim ou não? Você gostaria de desenvolver essa habilidade de fazer dinheiro com a empresa que você já tem? Que você já tem a empresa. Só que você não consegue tirar dinheiro direito dela. Ela tá lá... Cara, difícil. Você gostaria que eu te ensinasse? Você gostaria que eu te ensinasse? Sim, 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 sim. Algumas pessoas... Quando vai voltar a imersão presencial? Ano que vem. Esse ano... Cara, enquanto não tiver uma vacina, não tiver segurança, não vai voltar. Sim, sim, sim. Ok. Que legal. Então, se você quiser aprender comigo... Você vai fazer o seguinte. Eu tenho algumas soluções pra você. Uma delas é um treinamento. Pra quem já conhece. Pra quem me acompanha já conhece. Que é a imersão 8P. Que é um treinamento que agora vai ter 4 dias. 4 dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. É bem denso. Tá? Beto Chaves! Caramba, hein? A gente fez mentoria comigo em 2016. Dentista, né? É isso, né? Odontologia. Ele é... Ele é... É ortodontista, não é? É isso? Se a minha memória não tá falhando. Eu acho que ele é ortodontista. Então... É... Se você... Se você... Quiser... Aprender comigo e com a minha equipe... Se você quiser... Aprender comigo e com a minha equipe... Ah, peraí, peraí. Beto Chaves é... Ah, tá. Tá bom. Coach, não. Então eu tô... Tô confundindo. Então eu esquece. Minha memória... Então eu fui embora já. Então... Se você quiser... Tava contigo em Curitiba. É o que tem a escola de coaching em Recife? Natal? Teresina? É esse? Ou eu tô viajando? Então eu acho que é esse, né? Ele tem uma escola de formação em coaching... Eu acho que em... Natal, eu acho? Cara, agora eu já não lembro mais. João Pessoa. Isso. Lembrei. Ok. Na segunda tentativa foi, né? João Pessoa. Isso mesmo. Eu lembro. Cara, eu lembro. Mas Conrado, são 15 mil alunos dos últimos dois anos e meio. Eu lembro. Não lembro de todo mundo, obviamente. Mas lembro de muita gente, tá? De muita gente. Legal. Bacana. Que bom. Fico feliz que eu lembrei. Então... Legal. Então é o seguinte. Se você quiser aprender comigo... Comigo. Eu tenho algumas soluções pra sua empresa. Legal? Eu tenho algumas soluções. A primeira solução é a imersão 8P's. Que é onde tudo começa. Se você não fez a imersão 8P's, você tem que fazer. Porque é ali onde você vai aprender o método dos nove públicos. Eu já expliquei aqui em algumas lives o método nove públicos. Que é um método que você vai identificar os nove públicos que toda empresa tem. E você vai criar um funil pra cada um desses públicos. Vai começando o primeiro. E vai pro segundo. Vai pro terceiro. Vai pro quarto. Vai pro quinto. A partir do mais lucrativo. Que é o cliente recorrente. Até o menos lucrativo. Que é o anônimo. Ok? Legal? Bacana. Então, essa é uma solução. Só que a gente tem outras soluções também, tá? A gente hoje é uma empresa. Que é o que eu chamo de aceleradora comercial. O que é uma aceleradora comercial? É uma empresa que tem dois braços. Um braço de treinamento e um braço de consultoria. Treinamento, eu ensino você a fazer. Consultoria, eu faço junto com você. Então, são esses dois lados aqui. Treinamento e consultoria. Treinamento, eu te ensino a fazer. Consultoria, eu faço junto com você. Desenvolvendo inteligência interna na sua empresa. Não é que a gente vai fazer por você. Porque aí você não desenvolve inteligência interna. A gente ajuda você a fazer. A gente fala, ó. Faz isso, faz isso, faz isso. Legal, você fez. Mas aqui não ficou legal. Ó, muda isso aqui. Muda isso. Faz isso, isso, isso. Tá bom? Então, é isso daí. Então, é o seguinte. Se você quiser ter a minha ajuda e a ajuda da minha equipe pra que você tenha um resultado financeiro de geração de caixa na sua empresa. Aumentado o seu resultado financeiro de geração de caixa de vendas, né? Vender pro ticket médio maior, vender pra mais gente, vender com menos custo. Você vai fazer o seguinte. Você vai no meu perfil aqui no Instagram. Aqui mesmo no Instagram. Vai lá no meu perfil. Lá no meu perfil tem um link. É o link da bio que a gente fala, né? É o link da minha biografia. A gente tem a minha fotinha. Tem aqui os dizeres e tem lá o link da bio. Você vai lá no meu perfil do Instagram. Você vai no link da bio. Você vai clicar no link. E aí você vai ser direcionado pra um formulário. Preenche o formulário. Preenche o formulário. Que a minha equipe vai entrar em contato com você a partir de amanhã, na segunda-feira. Não. É, amanhã. Isso. A partir de amanhã, segunda-feira, a minha equipe vai entrar em contato com você. Então você vai lá no link da bio. Clica no link. Preenche o formulário. Que aí a minha equipe vai entrar em contato com você pra gente entender como que a gente consegue te ajudar. Raquel Galvão. Raquel Galvão, eu vi o teu contato aqui, Raquel. Que eu vejo um a um aqui dos contatos. Eu vi o teu contato aqui. Minha equipe vai entrar em contato amanhã, tá? Eu posso te falar até quem que vai entrar em contato com você. Deixa eu ver se eu acho o teu contato. Raquel Galvão, achei. Quem vai entrar em contato com você é a M, tá? Santé Negócios Imobiliários, né? Quem vai entrar em contato com você é a M, tá bom? Então você vai... Isso. A M é uma das minhas business planners que a gente fala, tá? Que é a planejadora de negócios. Então você vai entrar no link da bio e você vai escrever o seu contato, ok? A Stephanie passou agora. Acabei de ver aqui você, Stephanie. Sintas Mandeladora Stephanie, né? Acabei de ver o teu contato aqui já, tá? E agora, espero essa ajuda e minha empresa tá saindo do zero, ok? Você já vai entender como fazer, tá? Como fazer. Então é muito simples. Vai na minha bio aqui, no meu perfil do Instagram. Clica no link. Tem o formulário. Preenche o formulário. E aí eu já vou ver o teu nome caindo aqui agora, tá bom? Já tô olhando aqui pro CNM aqui, pro nome cair aqui agora. Já vou vendo aqui. E eu já vou dando os parabéns pela decisão. Stephanie Caroline, parabéns. Parabéns pela decisão. Por que parabéns pela decisão, né? Conrado, mas eu só preenchi o meu... Ó, o Rafa André Joias. Estou precisando. Vai no link da bio. Clica no link. Preenche o formulário. E pronto. Você já vai começar o teu... Vai começar o teu caminho. Eu costumo dar parabéns. Não entendei isso, tá? Eu falo, é parabéns pela tua decisão. Há algum custo? Lógico que há custo. Lógico. Como eu falei, nós somos uma empresa com fins lucrativos, tá? Tem custo sim. Lógico que tem custo. Agora, a questão... A pergunta não é quanto custa, tá? A pergunta não é essa. A pergunta não é quanto custa ter a minha ajuda. A pergunta é... Quanto que tem te custado não ter a minha ajuda? Essa é a pergunta certa, tá? A pergunta não é, Conrado, quanto que custa? Não. Essa não é a pergunta certa. A qualidade da sua vida é proporcional à qualidade das suas perguntas. Entendeu? A qualidade da sua vida é proporcional à qualidade das suas perguntas. Quando você pergunta quanto custa esse programa, seja a imersão, seja a consultoria, quando você pergunta quanto que custa isso, você tá olhando isso como uma despesa, pra começar, já tá errado porque isso é aprender a fazer dinheiro, esse investimento. Só que você tá colocando foco no quanto que eu vou ter que gastar de dinheiro pra isso. Esse não é o raciocínio de um empresário, tá? Isso não é o raciocínio de um empresário. O raciocínio de um empresário... Quando alguém chega pra mim e fala o seguinte, Conrado, eu tenho essa solução aqui, XYZ. E a solução faz isso, isso, isso. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte? Me fala o seguinte, quanto que isso vai me trazer de retorno? Aí a pessoa pergunta, mas Conrado, quantas vezes isso vai me trazer o retorno do investimento que eu fizer? Independente do investimento. Se eu investir mil reais, quanto que isso vai me trazer de retorno? Algumas vezes a pessoa me pergunta o seguinte, mas você não quer saber quanto que é? Eu falei, cara, eu não tô nem aí pra quanto que é. Não quero saber quanto que é. Depois você me fala, eu quero saber o seguinte, se eu investir nisso aí que você tá me falando, quanto de retorno eu vou ter? Porque, imagina o seguinte, cara, esse é o raciocínio, esse é o modelo mental. Esse sempre tem que ser o modelo mental. Qualquer coisa que custe um real e não me traga nada de retorno é caro. Qualquer coisa que custe, sei lá, vinte mil reais e me traga duzentos mil reais de retorno é de graça. Você percebe isso? Entenda isso. Esse é o modelo mental do investidor empresário. Você é um empresário, só que você tem um raciocínio de um investidor, que é o seguinte. Quanto que vai ser o meu retorno? Acabou. Quanto que vai ser o meu retorno? Acabou. A única coisa que eu quero saber é isso. Quanto vai ser o retorno? Conrado, isso aqui dá um retorno de dez pra um. Legal. Você consegue me provar? Tem um monte de gente que já teve resultado e tal. Ótimo. Então, eu quero. Agora eu quero saber. Quanto que é? Porque isso não é importante. Ah, Conrado, mas é importante sim, porque talvez eu não tenha dinheiro pra pagar. Não, não. Não é que você não tem dinheiro pra pagar isso. É que você não tem dinheiro porque você nunca fez isso, né? Entendeu? Esse é o ponto. Não tem a ver com o custo. Tem a ver com o retorno sobre o investimento. Entendeu? O retorno sobre o investimento. O custo não é nada. Então, a pergunta... Cara, entende isso? Isso é modelo mental de empresário. A pergunta não é quanto que custa. A pergunta é... Quanto que tem me custado não ter esse conhecimento? Quanto que tem me custado não ter esse conhecimento? Entendeu? Porque... Vamos pensar nesses custos, tá? Vamos descrechar um pouquinho esses custos. Eu sou empresário há 24 anos. Eu entendo bem desses custos, tá? Eu entendo muito bem desses custos. Quanto que tem te custado você estar no papel de líder da sua empresa, a sua equipe e a sua família acreditar que você sabe o que você está fazendo e em metade do tempo se bobear mais você não ter a mínima ideia do que que você está fazendo com a sua empresa e com a sua vida. Quanto que tem te custado isso, hein? Quanto que tem te custado manter uma imagem de pessoa forte quando você, cara, quer chorar ou no chuveiro pra ninguém ver ou quando você está dormindo pra ninguém escutar? Ou quando todo mundo está dormindo, né? E você não está, lógico. Quanto que tem te custado isso? Quanto que tem te custado olhar pro teu concorrente crescendo e fazendo dinheiro no meio da pandemia porque ele mudou o modelo dele e você não tem a mínima ideia de como fazer isso na sua empresa? Quanto que tem te custado isso? Quanto que custa? Quanto que tem te custado você olhar pra conta olhar pra tua conta e não ter certeza se você vai conseguir honrar com todas aquelas contas até o final do mês? Quanto que tem te custado ter que mandar gente que trabalha contigo há anos embora porque você não sabe se vai conseguir manter a empresa aberta? Quanto que tem te custado isso? Bota um número aí não tem número, né? Não dá, cara. Nenhum número compra paz de espírito. Nenhum número compra tranquilidade, serenidade. Nenhum número. Nada. Cara, nada. Não é comparável. Não tem como. Tranquilidade é uma coisa que vale um número infinito. Tipo, cara, pra eu ter tranquilidade nossa, cara, eu pagaria, sei lá, quanto que tem quanto que tem no meu banco aqui? Se eu vender meu carro, quanto que dá? Se eu vender meu apartamento, quanto que dá? Não tem. Não tem. Não tem preço pra tranquilidade, né? Não tem preço. Quanto que custa, cara? Quanto que tem te custado a falta de tranquilidade? Cara, isso é muito sério. E eu já fui esse cara completamente perdido sem saber o que eu tava fazendo e tendo que posar de forte, tendo que posar de líder, de sabichão e falando pra galera. Vamos lá, pessoal. Vamos praquele lado ali. E por dentro eu tremendo e falando o seguinte. Cara, não tem a mínima ideia se isso vai dar certo. Eu nunca fiz, nunca ninguém me ensinou e eu já tô olhando e vendo que talvez não dê certo. É muito forte isso, cara. É muito forte. É muito forte. Se eu tivesse encontrado alguém, alguma coisa que me ensinasse lá naquela época quando eu tava quebrando lá em 99, né? Eu quebrei em 2000. Lá em 99 quando eu tava quebrando se eu tiver 21 anos atrás se eu tivesse se eu tivesse se eu tivesse encontrado uma alma bondosa que me falasse Conrado, pelo amor de Deus. O que que você tá fazendo, meu filho? Para com isso. Você vai quebrar. Se uma pessoa, mas só precisava de uma, uma, não só de duas, não, só uma, porque eu tava desesperado procurando alguém que me falasse o que que eu tenho que fazer. Desesperado. E eu não encontrava, cara. Eu não encontrava. Se eu tivesse encontrado uma pessoa, talvez o meu passado tivesse sido um pouquinho menos doloroso. Pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho já tava bom, já. Entendeu? Então, cara, aceita ajuda. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Ah, eu sei, eu vou resolver sozinho. Você vai resolver. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho nenhuma dúvida que você vai resolver. A minha pergunta é a que custo? Muita coisa eu matei no peito. Não preciso de ninguém. Eu vou resolver. As custas de saúde. As custas de relacionamentos. Tois, no plural. Relacionamentos, no plural. As custas de relacionamentos. As custas da minha relação familiar, a minha relação com a minha família. Eu já passei oito meses sem ver minha mãe. Cara, eu adoro minha mãe. Minha mãe, cara, pra mim é minha heroína. Eu passei oito meses sem ver minha mãe. Por quê? Porque eu tava ali, ah, tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver. Meu filho, faz seis meses que eu não venho aqui. Não, eu tô aqui a resolver, eu tenho que resolver. Filho, faz quatro meses que eu não venho aqui. Não, eu tenho que resolver. Meu filho, faz oito meses que você não venho aqui, eu tenho que resolver. Oito meses? Oito meses? Nossa, vou pegar um avião e vou pra ir agora. Minha mãe mora no Rio, né? Então, a que custo? A que custo que você tá matando no peito e tentando resolver sozinho? Qual é o custo, cara? Qual é o custo disso? Qual é o custo? É muito alto. A gente não para pra pensar. Porque a gente tá tão acostumado com a luta, tá tão acostumado com a guerra, tá tão acostumado com a pancadaria, com o caos, com a desordem, com a bagunça, com a esculhambação. E você tá ali no meio e vai, vai derrubando tudo. Porque aí a gente não para pra pensar que pode ser mais fácil. Pode ser mais, um pouquinho mais fácil, pelo menos. Pode ser um pouco mais tranquilo. Pode ser um pouco. Não precisa ser muito, não, mas um pouco. Só pra diminuir um pouco a carga. Só pra diminuir. Pra fazer, nossa, nossa, é como você tá no deserto, cara. Aquele deserto, né? Aquele sol, sertão nordestino. Aquele sol, aquele sol. E você lá no meio, caminhando, né? O sertanejo é acima de tudo um forte, né? Caminhando. Aí, e tá lá. E você aguenta, você tá aguentando, você aguenta, você aguenta. A que custo, né? A que custo? Talvez todo mundo em volta de você já caiu. E você continua lá. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí alguém chega pra você e fala o seguinte, cara, você quer um copo d'água? Quer um copo d'água? Fala, nossa, eu quero, cara. Meu Deus, eu preciso de um copo d'água. É isso que eu tô te oferecendo, um copo d'água. É uma coisa simples, um copo d'água. Saber o que fazer. Saber o que fazer. Então, cara, não é se você consegue ou não. Porque você consegue. Você consegue, cara. Eu tenho certeza que você consegue. Eu conheço o que é ser empresário e eu conheço há duas décadas. Eu consegui, consegui. Mas custou, tá? Custou. Eu vou te falar que custou bem caro, inclusive. A que custo? A que custo? Alguém perguntou aqui, Conrado, mas você ajuda? Eu ensino. Eu tenho alguns, alguns produtos, alguns serviços. Tá? Tem custo. Tem custo. Ok? Não é assim, Conrado? Mas você não ensina de graça? Eu ensino. Tô ensinando aqui, ó. Aliás, no meu Instagram aqui tem uma quantidade absurda de conteúdo. No YouTube também. O YouTube eu tô desde 2007 botando conteúdo lá. Eu ensino muita coisa de graça. Mas, se você quiser aprender comigo, ali, pessoalmente, ou num treinamento, ou numa consultoria comigo e com a minha equipe, tem custo. Só pra deixar bem claro, tem custo. Tá bom? Conrado, mas acho que eu não vou poder pagar. Ué, é só você perguntar primeiro quanto é. Só que antes de você perguntar quanto é, você tem que me falar qual é o seu problema pra eu saber se eu posso te ajudar. Porque talvez eu não possa. Talvez eu não consiga te ajudar. mas onde que eu falo? Falo aqui? Não, você não fala aqui. Você faz o seguinte. Você vai, lá no meu perfil, aqui no Instagram, tá? Lá tem um link, na minha bio, biografia, tem a minha foto e tem aqui o texto e tem a minha bio. Lá na minha bio tem um link. Você vai clicar nesse link, você vai, preencheu um formulário, legal? Você vai preencher um formulário, e aí eu vou ler esse formulário, a minha equipe vai entrar em contato com você pra saber se a gente pode te ajudar ou não. Porque talvez a gente não possa te ajudar. Ok? Então a minha equipe vai entrar em contato com você e vai falar o seguinte, tá, deixa eu ver o teu problema. Então vamos lá. A imersão é válida pra quem está iniciando, Conrado? Sim, sim. Não é válida pra quem não tem empresa e nem sabe que empresa montar. Aí não é válida. Mas se você tem empresa, sim, independente se você está iniciando ou não, sim, é válido sim, tá? Aliás, tem muito empresário que vai na imersão pra ele parar de errar no início, porque ele sente que ele já começou errando. Ele fala, não, peraí, deixa eu aprender como não errar. Pode ser mais simples, pode ser mais fácil, pode ser, não precisa ser fácil, mas pode ser um pouquinho mais fácil do que está sendo hoje. Então, eu estou aqui pra te ajudar. Eu ajudo muito. Tem muito aluno e cliente meu de mentoria e consultoria aqui. Tem muito aluno e cliente meu de mentoria e consultoria aqui e eles podem falar, tá? E eles podem falar. Conrado ajuda e ajuda muito. Cadê a galera do Outlier aqui? Cadê os Legacies? Teve ontem o EAG, gestão, ontem, anteontem, anteontem, né? Cadê? Vamos ver. Desculpa, eu não vi onde é o formulário. O formulário é o seguinte, você vai lá no meu perfil, clica aqui no meu nome, Conrado Adolfo, vai no meu perfil, aqui no Instagram mesmo. Aí lá tem um link, você clica no link, aí você vai para o formulário, tá bom? Clica no link e vai para o formulário. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Peça ajuda. Não fica falando, eu aguento. Peça ajuda, ok? Peça ajuda. Bota aí, bota aí. Para quem é aluno aqui, quem é cliente, ó, está aqui a Poliana falando, você vai receber mais do que espera. Essa é a minha regra de mercado. Overdelivery sempre. Vale muito a pena, recomendo a todos. E a G foi sensacional. Legacy e Outlier. Boa, Legacy e Outlier. Exatamente. A pergunta que me faço é, por que não fiz o 8P antes? É isso daí, é isso daí. O curso do Conrado é muito melhor que qualquer faculdade. Legal. Tenho um problema em aliar a minha equipe de vendas. Cara, vai na imersão. É a única coisa que eu te falo. Emanuel Balboa, vai na imersão. Vai lá, preenche o formulário. Somos Outlier, Black Barts, é isso. Quero iniciar no negócio, sou aluno de imersão, excelente, Kátia. Sempre recebemos muito do Conrado, sou imersa. Conrado, vamos receber da pochila? Sim, calma, resta ansiedade. Eu tenho aí, tenho um tempinho ainda aí. Calma, calma. Lembra, a ansiedade faz o tempo trabalhar contra você. E você nunca vai ganhar do tempo. Não tem como. Nunca. Então, a ansiedade faz o tempo trabalhar contra você. E não dá pra ganhar do tempo. Faz o tempo trabalhar a seu favor. Vamos ver aqui. Esse curso é bom pra mim, que estou em dúvida com relação a negócio? Se você não tem um negócio, não, ele não vai ser bom pra você. É pra quem tem negócio. Tá bom? É pra quem tem negócio. Tá legal? Pra quem tem negócio. Aqui a Bárbara aqui falando, você foi como um paizão pra mim. Obrigado. Me tirando, tirando o escuro com conteúdo absurdo. Meu nível de conhecimento aumentou demais após conhecer você. Obrigado, Bárbara. Legal. Deixa eu dar as boas-vindas. Tem um monte de gente aqui que já preencheu aqui pra receber contato da minha equipe. Eu sempre dou as boas-vindas. Mas, os parabéns, né? Os parabéns. Deixa eu falar isso. Mas, Corrado, parabéns por preencher um formulário pra minha equipe, pra sua equipe até contato comigo. Mas por quê? Não tem nenhum mérito nisso. Tem sim, cara. Tem um baita mérito isso, tá? Você ir lá no meu link, clicar no link, preencher o formulário, existe um mérito gigante. Gigante. Não deixa a tua mente te tirar essa vitória. Sabe qual é o mérito? Vários. Primeiro mérito é você deu o primeiro passo. Não dá pra você entrar na imersão ou ser cliente da We Believe, na aceleradora comercial, se você não passar pela minha equipe. Por quê? Porque a minha equipe vai ver se pode te ajudar ou não. Se a gente não puder te ajudar, Corrado, o meu problema é gestão. Cara, a gente não pode te ajudar, desculpa. A gente não pode. A gente pode indicar, a gente tem até um treinamento também que é de um parceiro nosso, mas eu, Corrado, não vou te ajudar. Eu faço gestão na minha empresa, lógico, mas eu não ensino gestão. Eu faço gestão pra mim. Corrado, meu problema é liderança. A gente não ensina liderança. Eu não consigo te ajudar. Eu posso te indicar, mas eu não consigo te ajudar. Corrado, meu problema é contratação de pessoal. Aí depende. É vendedor ou equipe de marketing? Isso aqui eu te ajudo, porque a gente faz isso pra gente, né? Isso aqui eu te ajudo pra caramba. Não, não. É administrativo. Não, então eu não consigo te ajudar. Eu não consigo te ajudar. Então, não dá pra você entrar, não dá pra você entrar no, em qualquer programa nosso, se, Duda, céu, não tô conseguindo entrar nos formulários. Duda, manda, manda um inbox pra mim. Eu te mando o link, tá? Fica tranquilo. Tá bom? Manda um inbox pra mim que eu te mando o link. Então, não, não dá pra você entrar em nenhum programa nosso, seja consultoria, seja imersão, se você não passar primeiro pelos meus business planners. O que é um business planner? É um planejador de negócio. Que é a minha equipe que vai atender você. Bom, não dá. Por que que não dá? Porque eu só aceito aquelas empresas que eu sei que eu consigo ajudar. Só. E talvez você seja recusado. Por quê? Porque o problema que você tem é um problema que eu não tenho, nem a equipe, e talvez não tenha expertise pra te ajudar. Onde que está a minha expertise? Marketing, vendas, aumento de receita. É isso. aumento de receita. Aumento de lucro. Nisso eu consigo te ajudar muito, 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 muito. Faço isso profissionalmente desde, ensinando, né, desde 2011. Na verdade, desde 2010 que eu criei um curso que era o Google Market, depois virou oito peixe. Faz 10 anos que eu faço isso. E, nos outros 14 anos, eu tinha cursinho pra vestibular, já tive agência. então, é um outro esquema. E isso, ele fez o empresário melhor. Então, eu consigo te ajudar muito, tá? Consigo te ajudar muito em marketing e vendas. Não consigo te ajudar em gestão, finanças, liderança, recursos humanos, isso não consigo te ajudar. Marketing e vendas, aumento de caixa, eu consigo te ajudar muito, tá? Muito. demais assim. Agora, olha só. Por que que eu dou os parabéns pra aquelas pessoas que preencheram o formulário pra que a minha equipe, pra que a minha equipe entre em contato? Meus business planners entrem em contato? Porque você deu o primeiro passo. Esse é o primeiro motivo pelo qual você merece parabéns. Você saiu da inércia, saiu daquela coisa, meu Deus, o que que eu faço? Meu Deus, o que que eu faço? Meu Deus, o que que eu faço? E passou a fazer alguma coisa. Que é, vou preenchendo, o formulário, vou clicar no link da bio, vou pro formulário, vou preencher o formulário e a equipe do Conrado vai entrar em contato comigo. Pronto. Dei um passo, tá? Ao invés de ficar falando, meu Deus, o que que eu faço? Faz. Eu tô te falando um caminho. Às vezes tem outros caminhos, tá? Esse é o caminho que eu conheço. É o caminho que eu conheço. O caminho que funciona. Vai lá e faz. Como é que você faz? Clica no link da bio, aqui, a minha bio aqui do Instagram, clica no link, vai pro formulário, trecho de formulário, minha equipe entra em contato. Esse é o primeiro motivo pelo qual você merece os parabéns. Por quê? Porque você tomou uma atitude. Foi o primeiro passo de uma jornada, tá? Eu tenho aluno que tá comigo há cinco anos. Tá comigo há oito anos. Por aí vai, tá? Por aí vai. Talvez tenha gente aqui de 2013, do iJumper. Talvez tenha gente aqui do... Lá do oito peso de 2011. Nove anos. Então, tem gente que tá comigo aqui, há muito tempo. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual você merece os parabéns. Legal? Segundo motivo pelo qual você merece os parabéns. Ó, 2011, aqui, Ronaldo Santana, nove anos. Nove anos. Eu gosto de acumular pessoas. 2014, tá lá, seis anos. Felipe, Felipe, nove anos também. Legal, é isso. eu gosto de acumular pessoas. Eu sou um acumulador de pessoas. Acumulador de pessoas. Eu gosto de manter as pessoas sempre juntas de mim e vai aumentando, né? Vai aumentando o grupo, mas sempre junto, sempre junto. 2015, 2011, 2018, tá lá, dois anos, cinco anos, nove anos. É isso aí. Quatro anos, excelente, muito bom. Acumulador, cara. Eu sou um acumulador de pessoas. Então, qual é o segundo motivo pelo qual você merece os parabéns caso você tenha preenchido o formulário para que a minha equipe entre em contato contigo para descobrir como é que juntos nós criamos o que eu chamo de plano de aceleração comercial, tá? Que é você aumentar faturamento, aumentar lucro. Por que você merece os parabéns? Porque você pediu ajuda. Você pediu ajuda. Pedir ajuda é de uma força gigantesca. Para você pedir ajuda, você tem que ser uma pessoa muito forte. Não é qualquer um que é forte assim. Você entende o que eu estou te falando? Você tem que estar tão certo de que você não é nenhum ser inferior, tá? Quem pede ajuda é inferior. Quem acha isso se acha inferior. E logo eu não vou pedir ajuda porque quem pede ajuda é inferior. Eu não sou inferior. Não, você já está se achando inferior porque você não pede ajuda. Pedir ajuda é de uma força tão brutal, é de um poder tão absurdo dentro de você. Quando você chega e fala cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. cara, é muito poderoso, cara. É muito poderoso. Você tem que estar com tanta certeza de quem você é. Você tem que estar tão forte internamente. Você tem que ter tanta clareza de que de fato você não é inferior nem menor do que ninguém quando você pede ajuda. que quando você pede ajuda você tem que ser muito forte pra isso. A maioria não é tão forte. A maioria não é tão forte. É difícil você pedir ajuda. É difícil você pedir ajuda. Superar o ego exatamente. É difícil você superar o ego. É muito difícil. É muito difícil. Pra você superar o ego você tem que ser muito forte. Você tem que ser maior do que ele. Sendo que a maioria das pessoas se confundem com ele. Pega essa, cara. A maioria das pessoas acha que é o próprio ego. Mas o ego não é você. É. Ele faz parte de você. Mas ele tenta dominar você. Porque ele é o ego, né? É o egocêntrico, né? O egoísta. Ele é o ego. Então ele tenta dominar você e falar o seguinte aqui só tem eu. Não. Tem várias outras partes ali. Mas o ego ele tenta tomar conta de tudo. Só que você não é o seu ego. Tem uma frase que eu gosto muito é você não é a sua mente. Você não é a sua mente. Então pra você superar o ego é você entender que você ou melhor você não é a sua mente. Você é acima é acima da sua mente. Isso é muito complexo. Isso é muito complexo. Eu vou explicar isso de novo. Quando você pede ajuda quando você admite que você precisa de ajuda você está sendo mais forte do que aquilo que você achava que era você que é o seu ego porque o ego não precisa de ajuda. O ego não precisa de ajuda. O ego ele é o cara que sabe tudo. Ele é o cara mais forte o mais poderoso. Ele é o sabichão. Ele é o cara que só manda mas nunca aprende. É o cara que não tem humildade é só arrogância. Esse é o ego. É aquilo que ocupa todos os espaços. Todos. Não tem espaço pra mais nada. Porque ele ocupa tudo. Todos os vãos. Todas as entranhas. Ele ocupa tudo. Só que lá dentro de todo aquele volume gigante que o ego faz, aquele barulho aquela espuma toda existe você. E você não é aquilo tudo. Porque aquilo é espuma. Aquilo você faz assim e ela some. Você só sopra. Não precisa nem apertar. Ela só sobe. Ela some. Aquilo é espuma. Aquilo é barulho. Aquilo não é você. Você tá em um outro lugar que muitas vezes você não consegue se enxergar. Mas quando você tem a consciência da sua força aí o que acontece é que você expande e você vai acima do ego. E você tem uma visão do ego. Você tem uma visão do que é aquele barulho todo e você fala isso não sou eu. E aí sim quando você tem a consciência de que isso aqui pertence a você da mesma maneira como isso aqui pertence a você da mesma maneira como isso aqui pertence a você a sua mente ela pertence a você ela não é você porém a percepção de mundo que você tem pelos seus cinco sentidos é por meio da mente então você percebe o auditivo o tátil o paladar o dor você percebe então aqui atrás está a tua visão você vê o mundo através dos seus cinco sentidos você vê o mundo você enxerga o mundo assim e aí você se confunde com isso você se confunde com a sua mente porque é a sua mente que percebe o mundo só que você não é a sua mente você manda nela você está acima dela você está além dela entendeu? o ego não pede ajuda e é por isso que as pessoas têm tanta necessidade de pedir ajuda o ego não pede ajuda ele nunca pede ajuda nunca ele é sempre o cara que sabe tudo agora quando você fala eu sou o cara que sabe tudo você está sendo dominado pelo ego quando você fala eu não preciso de ajuda porque eu vou dar um jeito eu tenho certeza que você vai dar um jeito eu não tenho nenhuma dúvida disso você vai dar um jeito a pergunta não é essa se você vai dar um jeito ou não você vai dar um jeito eu sei disso eu já dei um jeito eu sei disso a pergunta não é essa a pergunta é a que custo a que custo em quanto tempo vai demorar três anos cinco anos dez anos o que vai acontecer no meio desse caminho o que você não encurta isso o que você não torna o processo um pouco mais fácil o que você não escuta alguém que já passou por essa estrada alguém que fala não pisa ali ali tem mina vai explodir aquele negócio não você insiste em fazer sozinho e aí você vai lá tem mina você tropeça tem crocodilo sei lá mas você você não pede ajuda por quê? porque você está no domínio do ego no domínio do ego eu já passei por isso também eu já estive no domínio do ego e eu perdi dinheiro perdi tempo perdi energia perdi paciência perdi autoestima eu estava no domínio do ego normal a gente é ser humano mas quando você percebe quando você tem a consciência depois você percebe isso você fala cara para para tudo para não não é isso não acabou eu quero cara eu não sei tudo eu tenho que eu tenho que pedir ajuda cara que isso eu não sei tudo o empresário ele é responsável por muitas vidas você não é responsável só por você você no mínimo é responsável também pela sua família agora você é também responsável pelo emprego dos colaboradores que você tem você é responsável pelo emprego ele também é lógico né mas você também é responsável se você faz bobagem e a empresa quebra ou a empresa diminui de tamanho você vai ter que mandar a gente embora e você é aquele cara que confiou em você não pensa só ah ele está aqui porque eu estou pagando um salário não não ele está aí porque ele confiou que você ia continuar pagando o salário dele ele confiou que você como empresa ia dar um ambiente de trabalho para ele entendeu então você tem uma responsabilidade gigante inclusive sobre os familiares dos seus colaboradores as famílias que você colocou para dentro da sua empresa agora você tem uma parcela de responsabilidade sobre elas então não banca tem aquelas famosas frases de filme de guerra né não banque o herói não vai levar tiro à toa não banque o herói não vai levar tiro à toa no caso de você ser empresário não levar tiro à toa não se exponha ao risco da ruína o risco de perder tudo desnecessariamente primeiro aprenda você pode se expor mas você tem que se expor sabendo como lidar com aquela situação se você não sabe lidar com a situação de quarentena pede ajuda pede ajuda fala eu não sei eu preciso que alguém me ensine eu não estou vendendo eu diminui sei lá 80% dos meus clientes eu não sei usar instagram eu não sei gatilhos mentais eu não sei vender para o meu cliente recorrente eu não sei fazer programa de indicação pede ajuda não não banca o herói não se exponha ao risco da ruína de maneira desnecessária o risco de perder tudo risco da ruína perde tudo não se exponha ao risco da ruína de maneira desnecessária aprenda peça ajuda pessoal foi lindo um grande abraço seja cada vez melhor e continue uma dádiva nossa vida é uma dádiva a gente tem que honrá-la fazendo o melhor do nosso tempo a cada segundo entregando o nosso melhor a nossa vida é um presente cada um tem a sua crença é um presente do universo vou botar o universo que aí todo mundo fica feliz é um presente do universo então a gente recebeu esse negócio cara não foi a gente que foi lá e pegou a gente recebeu esse negócio aqui então agora a gente tem que fazer da melhor maneira possível né vamos não vamos desperdiçar é isso aí pessoal obrigado obrigado mesmo abraço